Tercinho de São Rafael, contra as tentações e para obtermos a cura de doenças da vista e aquelas doenças cuja origem os médicos desconhecem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos convidar o nosso anjo da guarda para rezar conosco. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Vamos pedir a intercessão do Santo Padre Pio, de Santa Rita de Cássia e do Beato Carlo Acutis. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retire-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que Tu me ofereces. Bebe Tu mesmo o Teu veneno. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Rafael, príncipe arcanjo do Senhor, que prendestes e algemastes o demônio que atormentava Sara, defendei-nos de todos os males, do corpo e da alma, pois grande é o nosso Deus e grande é o Seu poder. Amém. São Rafael, príncipe arcanjo do Senhor, que prendestes e algemastes o demônio que atormentava Sara, defendei-nos de todos os males, do corpo e da alma, pois grande é o nosso Deus e grande é o Seu poder. Amém. São Rafael, príncipe arcanjo do Senhor, que prendestes e algemastes o demônio que atormentava Sara, defendei-nos de todos os males, do corpo e da alma, pois grande é o nosso Deus e grande é o Seu poder. Amém. São Rafael, príncipe arcanjo do Senhor, que prendestes e algemastes o demônio que atormentava Sara, defendei-nos de todos os males, do corpo e da alma, pois grande é o nosso Deus e grande é o Seu poder. Amém. São Rafael, príncipe arcanjo do Senhor, que prendestes e algemastes o demônio que atormentava Sara, defendei-nos de todos os males, do corpo e da alma, pois grande é o nosso Deus e grande é o Seu poder. Amém. São Rafael, príncipe arcanjo do Senhor, que prendestes e algemastes o demônio que atormentava Sara, defendei-nos de todos os males, do corpo e da alma, pois grande é o nosso Deus e grande é o Seu poder. Amém. São Rafael, príncipe arcanjo do Senhor, que prendestes e algemastes o demônio que atormentava Sara, defendei-nos de todos os males, do corpo e da alma, pois grande é o nosso Deus e grande é o Seu poder. Amém. São Rafael, príncipe arcanjo do Senhor, que prendestes e algemastes o demônio que atormentava Sara, defendei-nos de todos os males, do corpo e da alma, pois grande é o nosso Deus e grande é o Seu poder. Amém. São Rafael, príncipe arcanjo do Senhor, que prendestes e algemastes o demônio que atormentava Sara, defendei-nos de todos os males, do corpo e da alma, pois grande é o nosso Deus e grande é o Seu poder. Amém. São Rafael, príncipe arcanjo do Senhor, que prendestes e algemastes o demônio que atormentava Sara, defendei-nos de todos os males, do corpo e da alma, pois grande é o nosso Deus e grande é o Seu poder. Amém. Fica conosco, ó arcanjo Rafael, chamado Medicina de Deus, afastai para longe de nós as doenças do corpo, da alma e do espírito, e trazei-nos a saúde e toda a plenitude de vida, prometida por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Ladainha de São Rafael, Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Cristo, graciosamente nos escutai. Deus Pai, tem de piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tenha piedade de nós. Deus Espírito Santo, tenha piedade de nós. Santíssima Trindade e um só Deus, tenha piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Rafael, rogai por nós. São Rafael cheio da misericórdia de Deus, rogai por nós. São Rafael perfeito adorador do Divino Mestre, rogai por nós. São Rafael, terror dos demônios, rogai por nós. São Rafael, exterminador dos vícios, rogai por nós. São Rafael, saúde dos doentes, rogai por nós. São Rafael, refúgio em nossas necessidades, rogai por nós. São Rafael, consolador dos prisioneiros, rogai por nós. São Rafael, alegria dos tristes, rogai por nós. São Rafael, cheio de zelo, para a salvação de nossas almas, rogai por nós. São Rafael, cujo nome significa cura, rogai por nós. São Rafael, amante da castidade, rogai por nós. São Rafael, a soite dos demônios, rogai por nós. São Rafael, nosso protetor na peste, na fome e na guerra, rogai por nós. São Rafael, anjo da paz e da prosperidade, rogai por nós. São Rafael, repleto da graça, da cura, rogai por nós. São Rafael, guia seguro no caminho da virtude e santificação, rogai por nós. São Rafael, socorro de todos que imploram a sua ajuda, rogai por nós. São Rafael, que guiou e consolou Tobias em sua jornada, rogai por nós. São Rafael, aquele que as escrituras saúdam, rogai por nós. Como Rafael, o santo anjo do Senhor, foi enviado para curar, rogai por nós. São Rafael, nosso advogado, nos salve. Cordeiro de Deus, que tiraste os pecados do mundo, Tenha piedade de nós. Cristo, escutai nossas preces, tenha misericórdia de nós. São Rafael, rogai por nós, a nosso Senhor Jesus Cristo. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó Deus, que na Vossa bondade nos enviastes, São Rafael, para nos conduzir nas nossas viagens. Humildemente vos imploramos, a fim de que possamos ser sempre guiados por Ele, no caminho da salvação, e experimentar o Seu auxílio, nas doenças da alma e do corpo. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você gostou deste vídeo, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe. Obrigada por ter assistido. Amém.